Olá, meu nome é Eduarda e, junto com a Giovana, eu vou apresentar o projeto intitulado Avaliação do Potencial Antioxidante e Antimicrobiano In Vitro da Coroa do Abacaxi Ananás Comosco. O projeto foi orientado pela professora Paula Delvecchio e coorientado pelo Cristiano Dietrich Ferreira, que foi realizado na Fundação Liberato e na Universidade Unicentos. Mundialmente, o abacaxi é uma das frutas preferidas, tendo uma boa aceitação pela população. Sua produção mundial chega a alcançar 19 milhões de toneladas anuais. Porém, cerca de 45% de sua composição bruta, incluindo a coroa, é descartada sem ser utilizada. Outras condições adversas, como um armazenamento ou transporte inadequado, podem totalizar um desperdício de 80%. Entretanto, esses resíduos apresentam rica composição, contendo fibras insolúveis, vitaminas, minerais e compostos fenólicos, podendo ser utilizadas para fins mais nobres. Os resíduos de frutas são ricos em antioxidantes, que inativam os radicais livres e são essenciais para o bom desempenho das funções celulares. Os antioxidantes sintéticos usados em alimentos industrializados e produtos farmacêuticos, como o BHA e o BHT, podem causar efeitos tóxicos aos seres humanos, sendo os antioxidantes naturais uma melhor alternativa. Sendo assim, o nosso objetivo geral é avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano dos componentes da coroa do abacaxi anascomozos, mais conhecido como abacaxi pérola. Para isso, os nossos objetivos específicos são realizar diferentes métodos de extração, avaliando três solventes diferentes, e avaliar o potencial antioxidante dos extratos, através de diferentes análises, e, por último, verificar a capacidade antimicrobiana dos mesmos. Na metodologia para o preparo das amostras, as coroas foram coletadas, processadas em um multiprocessador, lavadas com hipoclorite e água deionizada, e colocadas na estufa a 80 graus Celsius. Na extração, foram utilizados três métodos diferentes, com três solventes, que foram acetato de etila, metanol e etanol. Na maceração estática, 20 gramas da amostra foram deixados em contato com o solvente por cinco dias, com no mínimo uma maceração diária. Na última imagem, podemos ver, da esquerda para a direita, os extratos com os solventes metanol, etanol e acetato de etila, depois de serem extraídos. Na extração por Soxlet, 15 gramas da amostra foram colocadas no aparelho Soxlet, juntamente com o solvente, e deixadas por três horas. Já na última, a percolação, como não tínhamos o percolador, resolvemos adaptar. 20 gramas da amostra foram deixadas em contato com o solvente por 24 horas, depois filtradas e, por último, recirculadas na amostra, para que aumentasse o contato. A velocidade de gotejamento foi de 20 gotas por minuto. A ordem dos solventes continua igual, metanol, etanol e acetato de etil. Para o armazenamento, foram utilizados tubos de falcão devidamente identificados, que foram congelados para que as amostras se mantivessem conservadas até o dia das análises. Assim como na extração, as análises foram feitas em triplicata. Entre as análises, temos compostos fenólicos totais, a partir da solução de Follin, e lida em espectrofotômetro a 725 nanômetros. A de flavonoides totais, lida em espectrofotômetro a 510 nanômetros. A de atividade antioxidante com radical DPPH, lida em espectrofotômetro a 515 nanômetros, com aparelho zerado com metanol. A da atividade antioxidante com radical ABTS, lida em espectrofotômetro a 334 nanômetros, com aparelho zerado com álcool etílico. A de difusão em disco, avaliando a atividade antimicrobiana contra a estapilococcus aureus e ischerichia coli, medida através do diâmetro dos alos inibitórios. E a de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Essa análise visa quantificar e ver quais substâncias estão presentes nos extratos. Para a nossa conclusão, ainda faltam as análises de difusão de disco e cromatografia, além de interpretar os resultados das análises anteriores. Aí poderemos avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano. Estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.